Olá e sejam muito bem-vindos de volta a Software Inc aqui no canal do Akama e vamos continuar a nossa campanha, a nossa maravilhosa campanha aqui da nossa jogatina e galera, eu tinha esquecido de um detalhe, tá, importante aqui que foram as escadas, eu organizei isso entre um episódio e outro, tudo bem? e eu só percebi isso porque nós levamos multa, que não é legal, né, mas tudo bem ok, organizado com sucesso, vamos disparar aqui, vamos deixar as coisas correndo no último mês nós tivemos um pouquinho de prejuízo, tá ok, tá ok estamos bem próximos dos próximos lançamentos, estamos em fevereiro de 2014 de 94, perdão ah, 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 pera, 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 pera esqueci de um grande detalhe, galera, eu não iniciei a pesquisa eu não iniciei a pesquisa, galera, esqueci completamente, tá então vamos iniciar essa pesquisa aqui, vamos jogar ela lá pra cima porque senão eu acabo me esquecendo de olhar ela, tá bom? deixar ela lá em cima, o tipo de suporte, a galera já vai chegar eu tava dando uma repassada aqui nas nossas vendas também de vez em quando, de vez em quando, hora, outra, hora, uma nós acabamos não produzindo a quantidade de software que nós deveríamos produzir tá, a quantidade de mídias, vamos dizer assim então, é isso deixa eu diminuir o preço de tudo aqui, tá bom? eu vou diminuir o preço de tudo aqui isso aqui é, vou baixar por 80, vou dar mais ou menos 20% de desconto de cada coisa, tá bom, galera? vamos diminuir o preço aqui, 20% a diferença, o número fica muito diferente, tá bom? vamos fazer isso, vamos tentar vender um pouco mais, dar sobrevida pra esses itens aí pra que a gente consiga vender essas coisas a tigres ó, o Pa Ferreira aqui eu demiti o Pa Ferreira? não! não, não era isso ops sorry, Pa Ferreira foi foi completamente sem querer, cara foi completamente sem querer eu juro que foi completamente sem querer tudo bem vou mandar educar você quem sabe assim eu não consiga te demitir ah, já era demitido com sucesso ops tá, deixa eu vir aqui no time Waka bom, o Waka o Waka ainda não contrata automático, né? ok eu não sei o que o Pa Ferreira era de verdade no gerenciamento do RH dá pra eu ver o que tem aqui em 7, 6, 8 e 4, 4 e 4 na verdade tem todos os roles preenchidos, né? só com 20 pessoas ok ops, misclick, galera o famoso, né? o famoso misclick do Waka beleza ah o WakaLisLab não tem mais suporte peraí tem, ah o suporte operacional não tem nenhum usuário para vender ah a galera tá pedindo portabilidade, na verdade eventualmente nós vamos fazer essa portabilidade realmente não sei se vale a pena deixa eu dar uma olhada qual é o WakaLisLab? se eu for fazer a portabilidade vamos supor que o Team Bruno, o Team Waka e o Mirabolis vão fazer essa portabilidade quais computadores eu quero portar? é, porque tem que ser alguém que tenha muitos usuários ativos se eu conseguisse ver a quantidade dos usuários ativos aqui ok, vocês esse cara aqui tem muitos usuários ativos aqui também e aqui também basicamente pra isso será que dá pra gente fazer? vamos dar ok aqui e beleza vamos portar WakaLisLab pra essas coisas vamos lançar um novo então não sei se vale tanto a pena assim também mas tudo bem deixa eu colocar prioridade nisso aqui tem prioridade pra isso aqui por favor pra portabilidade eventualmente vai acontecer talvez nós devêssemos ter um time só de portabilidade não sei se se fez sentido isso que eu fiz já que eu estou próximo eu estou muito perto dos próximos lançamentos talvez não tenha sido uma coisa sensata aqui mas ok a gente teve um enorme prejuízo no dia anterior vamos ver agora agora tivemos lucro de alguma forma as vendas foram muito boas basicamente WakaLisLab WakaLisLab teve um pulo 15 mil unidades ok deixa eu ver aqui acho que eu zerei a quantidade que eu tenho em estoque WakaLisLab o Acreditor também olha só o Acreditor também então deixa eu colocar aqui em 4 mil deixa eu ver quanto nós vendemos unidades nós vendemos 2 mil nós estávamos produzindo então deixa eu mudar aqui para 4 mil esse aqui a venda não foi tão impactado assim o WakaOffice está indo bem o WakaLisLab nós vendemos bastante unidades 15 mil e nós estamos produzindo exatamente 15 mil ok eu vendi praticamente tudo então vou mudar aqui para 25 mil porque eu acho que a gente dá para dar uma sobrevida para ele perfeito tranquilo e a gente voltou a ter lucro que é importante manter na empresa aqui um certo lucro está tranquilo vamos esperar isso aqui acontecer galera suporte aqui acontecer eu dei prioridade para ele ao invés dos produtos que eles estão desenvolvendo que não é exatamente a melhor opção nem sempre é a melhor opção isso aqui está em beta ainda hum tá bom beta não se desenvolve nada mais além de tirar bugs isso aqui está em alpha ok o WakaLisLab alpha tranquilo e o WakaOffice alpha tá uma coisa me preocupa ninguém está fazendo o marketing dessas coisas será que eu não ativei o marketing corretamente vamos dar uma olhada pré-marketing e pós-marketing isso aqui está correto do WakaOffice pré-marketing e pós-marketing também está correto é não está fazendo porque não está basicamente isso tá bom o WakaLisLab realmente está vendendo muito agora quantas unidades vendi as 25 mil vamos imprimir mais vamos imprimir mais vamos colocar aqui um máximo de 50 mil cópias vamos ver se a gente consegue manter essas vendas e isso é bom a gente está tendo lucro aqui e infelizmente de fato eu demiti o Pá Ferreira o cara pediu para ser educado a demitir sorry Pá Ferreira sorry sorry acontece tá bom portabilidade portabilidade está terminando a portabilidade para sistemas operacionais que tem muitos usuários ativos é por isso que nossas vendas deram esse pulo pronto portabilidade acabou deixa as coisas acontecerem normalmente agora estamos em maio meu próximo lançamento é em agosto não tem é em agosto agosto o WakaOS e em 94 quer dizer em outubro perdão nós vamos lançar o WakaOffice é isso e aí ainda não deu uau 50 mil cópias estamos vendendo mais do que isso uau 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 tá bom então vamos lá como é importante portar né interessante interessante vamos fazer aqui 100 mil cópias então do WakaLisLab vamos ver se a gente consegue manter assim o WakaOffice basicamente não está vendendo nada será que compensa diminuir o valor ainda mais change price vamos diminuir aqui para 65 ok se a gente não vai conseguir fazer uma grana com ele pensei que eu tinha diminuído evidentemente não tem o Pizza World Tycoon aqui também que saiu por 80 certo parece que é um preço meio que padrão beleza galera agora com os coer os negócios acontecendo nossos produtos não estão ficando para trás tá beleza vamos juntar uma grana aqui e vamos começar a comprar outras empresas vamos ver o que vai rolar aqui estamos em julho no próximo mês tem lançamento no próximo mês tem lançamento o lançamento do WakaOffice vai assim explodir vai explodir as vendas perfeito terminei de imprimir o WakaEditor dessa vez eu vendi tudo tá vamos até olhar aqui WakaLisLab unidades unidades vendidas eu vendi 60 mil então eu vou alterar isso aqui para 65 beleza só imprimir 65 porque senão fica muita coisa ok e o próximo mês é um mês de lucro absurdo 10 milhões de lucro pelo menos provavelmente provavelmente no Pointercept que é do time do Bruno pode ser educado educa lá em programação tamo junto como é que tá a patente oh my god eu não tinha visto tá vendo galera por isso que eu coloco aqui pra cima bom vai hein termina a patente nós temos uma equipe de pesquisa né basicamente ele está ok o WakaOffice 2 também já vai ser lançado é isso agosto outubro outubro tem duas coisas em outubro e uma coisa em 94 é bom é bom é bom é bom acho que é bom o Felipe ele melhorou aqui no suporte não precisa e você quase demitir de novo hein quase demitir o cara vou parar com isso beleza então nós estamos fazendo lucro absurdo deixa eu ver quantas ok não tá tendo suas necessidades atendidas o que que tá rolando aí meu querido aí não é comigo né aí você tem que conversar com a pessoa vamos olhar aqui unidades 60 mil perfeito a gente tá imprimindo cara foi 60 mil de novo não fiz 65 agora né tá ok então o WakaOffice 2.0 foi lançado yes boa 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 não sei lá quantas unidades nós vamos vender absurdo né galera a gente sabia que ia fazer um ah 10 milhões inclusive 10 milhões exatos 10 milhões inclusive ok lançado com sucesso o WakaOffice vamos dar uma olhada aqui então tá aqui né o suporte e o marketing pra eles o que que acontece galera nós podemos já começar a diminuir o suporte de algumas coisas por enquanto não né por enquanto a gente tá conseguindo lidar vamos ver como que foi esse WakaOS 2.0 lançado apenas pelo gerenciamento do Waka né WakaOS 2.0 continuação do respeitado WakaOS 2.0 2.02 cara eu preciso mudar o nome dessas coisas e está em toda a expectativa o WakaInk lançou o WakaOS 2.02 e eles já são bem conhecidos na indústria é bom nós já conhecemos o WakaInk mas ninguém conhece o mercado de computing mas ninguém nos conhece no mercado de computing o WakaOS 2.0 2.0 é um excelente bem estruturado é uma peça muito complexa de perfeição e parece bem estável mas está competindo com o WakaOS WakaOS da Threat Limitada em conclusão eles acham que o WakaOS 2.02 é um produto extremamente bem feito provavelmente vão vender muitas cópias eles precisam construir uma base de fãs do mercado é sempre a mesma ladainha eu não vou conseguir ver aqui porque eu não estou produzindo ele mas dá para eu ver por aqui galera olha só o WakaOS ele saiu com um preço deixa eu olhar 148 só está zoando né mas uau que barato muito barato eu vendi 69 mil unidades foi isso 64 mil unidades ok 64 mil eu tenho uma certa quantidade em estoque ainda né 355 mil unidades em estoque 335 está tranquilo vamos deixar rodando deixar rodando vamos ver como vão ser as vendas ainda a impressão que a equipe de suporte não está dando conta ela está lidando sim por um segundo eu tive a impressão que a equipe de suporte não estava dando conta dos problemas mas aparentemente está indo vamos ver aqui isso aqui vai ser o que mais vai dar problema por enquanto está tranquilo beleza vamos ver tranquilo 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 WakaLisLab fala sério aumentei as vendas de WakaLisLab uau aumentou as vendas galera tá bom vamos para 270 mil vamos ver se vai dar certo não sei como mas de alguma forma WakaLisLab aumentou você vai ser lançado em abril de 65 está tranquilo o WakaBolis faz um trabalho excelente né e olha a quantidade de lucro absurdo que nós estamos tendo é muita grana deixa eu dar uma olhada aqui eu tenho investimentos aqui não né não tenho mais nem bons nem estoque aí é uma coisa que eu não me lembrava ok vamos continuar aqui deu equipe de usul tranquilo né cara nosso prédio ficou legal tá eu realmente acho que nós fizemos um bom trabalho aqui no prédio está quase pronto não vou me preocupar muito vamos olhar pum como é que foi WakaLisLab realmente está vendendo muito bem né ele realmente está vendendo muito bem unidades vendeu vendeu 67 mil unidades espera eu coloquei para fazer mais algo de errado não está correto deixa eu colocar aqui 80 mil unidades tentar manter assim e eu tenho que acompanhar sempre bem importante acompanhar a quantidade de coisas que nós temos em estoque olha só vendemos muito o que foi isso o WakaOffice lançou um negócio aqui a gente já vai ver o que foi o que eu não consigo ok saiu o WakaOffice perfeito eu tenho 60 mil em estoque talvez a gente consiga vender mais unidades 84 mil unidades está crescendo a quantidade de unidades provavelmente enquanto o market cresce cresce também a quantidade de unidades talvez daqui a pouco a gente vai começar a produzir 100 mil por mês ou alguma coisa assim esse cara aqui foi lançado agora ele ainda não não vendemos nada está tranquilo beleza então esse aqui é o WakaOffice 2 então o WakaOffice aqui talvez eu já pudesse parar de dar suporte eu vou dar suporte só por mais hoje nós vamos parar de dar suporte para o WakaOffice e vamos parar de produzir ele também cancelo ele aqui beleza os WakaOS por enquanto deixei inclusive deixa eu olhar uma coisa quantas unidades nós vendemos no último dia porque tem isso ele praticamente sumiu 3 mil unidades ok então vamos colocar aqui 3 mil unidades ainda tem isso o Waka2D Editor também acabou de sair legal vamos ficar de olho nele também vamos ver a galera que evoluiu a Hugo Miller está na equipe só confia posso educar ele já está no máximo de marketing então está de boa não vou educar não Gusta Games pode ser educado também quase que eu demiti cara uau acho que eu ainda não tinha tido esse problema no jogo estou tendo agora Educa2D e Educa2D isso aqui não precisa não sei de qual Design Research ah Design Research não precisa de nada design Research não precisa evoluir Stella da Gay Strangers também não precisa está de boa o Brock Bison aqui não sei de qual time time Waka novo contratado venha com Design Programação 2D pode ser e a Chris Chris whatever por causa daquele miss click com certeza que foi ok só vai beleza só confia então o WakaOffice aqui nós acabamos de lançar o WakaOffice 2.0 tá vendo e o WakaOffice 1 ele não tinha sido muito bom o que eu vou fazer eu vou parar o suporte do WakaOffice se eu conseguisse aumentar o WakaOffice pronto vamos cancelar esse suporte cancela esse suporte e eu vou cancelar também o marketing do isso aqui é do WakaOffice isso aqui é WakaOffice eu acho que esse aqui é o WakaOffice eu vou deixar terminar aqui boa patente patente aí termos a patente dois desse aqui o WakaOffice eu tenho quase certeza que esse aqui é o WakaOffice poderia ser esse aqui também eu não sei qual é galera tá deixa eu olhar sim eu queria muito ver qual é esse aqui vamos lá eu quero cancelar do WakaOffice WakaOffice eu não sei se esse é o OS ou se aquele é o OS crap vamos terminar esse vamos terminar do WakaOS também a gente tá com o S 2.0 vou terminar aqui também vamos terminar inclusive o suporte pode deixar o suporte pode deixar mas o marketing pode tirar o WakaOS o suporte coisa que eu tô trabalhando é importante fazer esse gerenciamento aqui galera Waka2D acabou de ser lançado certo 2D Editor sim então já termino isso aqui também e o WakaLis Lab ainda não foi lançado vai ser lançado só no mês que vem então continua aí WakaLis Lab continua 2D Editor cancela o suporte OS 2.0 OS 2.0 uau ainda tô com coisa pros dois aqui cancela esse suporte você ainda tá doido e o 2.0 também perfeito ok agora sim só isso isso gostei tá bom tá maravilhoso será que tem mais patentes 3D pra gente pesquisar? não tem ok eu posso ir com a patente 2D será? de fato posso e daí eu tenho que contratar pessoas pra 2D pro time de pesquisa tá então aqui no designer search eu só tenho uma pessoa pra 2D e eu acho que é só o vampiro não nem ele nem é ele vamos demitir esse cara demitir esse cara demitir esse cara fica demitir 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 e demitir perfeito ok agora eu vou contratar pessoas na verdade deixa eu gerenciar aqui o RH primeiro senão eu vou acabar me esquecendo então você eu quero pra 2D somente perfeito ok thank you 2D e agora eu vou contratar aqui você tem duas pessoas posso contratar 8 certo? não posso contratar 7 eu acho design 2D perfeito máximo de grana contrata em design research beleza pode ser você contrata pode ser você contrata você muito estressado pode ser você contrata e pode ser você também contratem quantas pessoas? tem 6 lá vamos procurar de novo compatibilidades ótimas é o que nós estamos procurando contrata 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 isso é meio estressado mas tudo bem contrata aí pronto ok beleza uau olha a quantidade de venda do Akalese Lab galera é muita coisa nós não estamos dando conta tá a gente não tá dando conta Akalese Lab vamos dar uma olhada aqui 80 mil vou produzir mais 120 mil quer saber? vou produzir é 120 mil vai chuteu chuteu balde né chuteu balde meus servidores não estão conseguindo lidar com a carga de distribuição uau 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 e vamos dar uma olhada aqui nos uou quanto de grana a gente ganhou fizemos 12 bilhões e agora 17 caramba o negócio tem subido né vamos dar uma olhada aqui review do Akalese vamos só no final aqui é o que você espera não mais não menos então o Akalese não saiu tão maravilhoso assim ok tudo bem o Akalese Editor o Akalese Editor também é mais ou menos não é maravilhoso vamos ver aqui a capacidade do servidor está bem alta bem 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 alta beleza você tá cuidando de 4 processos eu vou jogar um vou jogar o Akalese distribuição digital por que a distribuição digital tá tão pesada? tá em 2.6 GB deixa eu olhar isso aqui não tem ninguém distribuindo comigo estranho né galera eu vou ter que aumentar a quantidade de servidores não tem outro jeito não eu vou ter que duplicar isso aqui vamos duplicar isso aqui galera duplica aí duplica vamos dobrar a capacidade aqui beleza e agora eu quero ir nas conexões ué por que que eu não consigo ver? what? segundo ok alguma coisa estava meio zoada sei lá pronto agora eu consegui duplicar isso aqui certo? acho que tá certo vamos aqui nos servidores agora eu tenho 6 GB de capacidade e a quantidade de coisas aqui que eu não estou lidando tá tranquilo processos não suportados processos não suportados agora tá de boa eu acho tá? então lidamos com o nosso problema o próximo dia isso aqui já não deveria ter normalizado 50% da carga beleza ok tá cuidando de 4 processos o fallback dele deveria cair aqui não sei por que que não caiu talvez tenha caído né talvez tenha caído e beleza galera beleza as coisas agora estão acontecendo tranquilo olha só o AQS já está sendo trabalhado o 3.0 tá? o AK2D Editor vamos ver se ele já está sendo trabalhado também já está sendo trabalhado o AKL Slab também está sendo trabalhado e o AKOffice também está sendo trabalhado certo? e repara que sempre tem marketing e suporte pra essas coisas então o que que você tem que ficar de olho agora? qual que vai ser nosso gerenciamento? tem que ficar de olho se nós estamos vendendo uma quantidade decente de cada um desses itens né? ver quanto que nós temos de cada um desses itens na... no... em estoque por exemplo o AKOffice 2.0 nós temos basicamente 11 mil né? vamos ver quantas unidades nós vendemos vendemos 48 mil unidades tá vendo? no primeiro dia então eu preciso produzir mais desse cara a... mesma coisa aqui pro o AKOffice o AKOS 2.02 2.02 é maravilhoso a... no último mês nós vendemos aqui 76 mil unidades e neste momento em estoque where is the... nós temos 98 ainda dá pra aguentar mais um mês desse aqui tá tranquilo mas esses outros dois caras aqui eu preciso produzir quer dizer você não né? o AK2D Editor não sei porque eu tenho um estoque tão alto assim eu acho que eu errei ali 37 mil é não isso aqui também não esse cara aqui eu preciso produzir o AKOffice 2.0 2.02 eu ainda não preciso galera tá legal né? e agora nós estamos caminhando a passos largos lá pra 200 250 milhões que é quando de fato daí sim eu vou comprar uma produtora aliás perdão vou comprar uma subsidiária e eu vou lidar com essa subsidiária da forma correta né? colocar ela pra cuidar ou de um dos meus produtos ou somente de alguns dos produtos dela e ir injetando dinheiro pra que ela não quebre ela consiga se valorizar no decorrer do tempo tá bom? mas eu compreendo vocês comigo aquele abraço do AK e até mais tchau tchau